Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutra. Senhoras e senhores telespectadores, gauchada do Brasil, fãs e amigos dos Serranos, mais uma vez de mate pronto, estamos aqui para saudá-los, a senhora e o senhor que já estão ligados nessa que é a sua emissora favorita, sua televisão do coração, aliás, a nossa televisão do coração, porque uma emissora que abre esse generoso espaço para a nossa cultura não é só de vocês, é nossa também, nossa parceira, nossa contribuidora para que a cultura gaúcha se expanda cada vez mais, porque é uma cultura verdadeira, sem menospreza qualquer outra, mas a nossa cultura é muito bonita e precisamos lutar por ela, divulgá-la, certamente com o apoio de todos. Hoje, mais uma vez, os Serranos terão o privilégio de estar com vocês, quer em clipes ou em gravações já realizadas. Depois teremos as variedades no segundo bloco e no momento nobre, estará conosco aqui, um jovem, com um jovem grupo também, aí de Novo Hamburgo, da grande Porto Alegre, chama-se Paulo de Souza. E nós dos Serranos, que já tivemos o nosso começo, já tivemos o nosso início com todas as dificuldades e certamente com menos oportunidades de mídia, somos sensíveis, sempre fomos, a que novos talentos se projetem e que a nossa música continue a ter a sua senda de sucesso e que continuemos com a nossa tradição gaúcha. Nesse viés, nessa forma de agir, é que estamos recebendo já alguns programas passados e, inclusive, nesse, novos talentos. É o caso do Paulo de Souza e o grupo dele, que não tem ainda nenhum ano de atividade, mas já está aqui mostrando o seu trabalho. Então vamos apoiá-los de todas as formas, porque daqui a amanhã serão os nossos grandes ídolos da música gaúcha, com certeza. Agora, eu agradeço sinceramente as empresas que localmente anunciam no programa e aquelas que o fazem desde aqui. São elas. Prezados Pecuaristas do Brasil, em seu vídeo está a Cabanha Brasil Florestal, a mais premiada de Santa Catarina na raça Angus em todas as exposições. Trata-se do melhor plantel dessa raça no país. A origem genética dos seus animais vem dos Estados Unidos e da Argentina. Aqui temos as melhores vacas e touros Angus, que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça, com novos cruzamentos vindos do exterior. Touros da Brasil Florestal é certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde. Erva rei verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei verde é o sabor da tradição. Erva mate, rei verde, o sabor da tradição. Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono, Serrano Colchões. Com 25 anos de experiência no mercado, a Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício que uma indústria do descanso pode oferecer. Conheçam os produtos da Serrano Colchões nas lojas Espaço do Sono, em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho. Adquiram pelo site www.lojaspacodosono.com.br. Entrega gratuita para toda a região sul. Serrano Colchões, uma parceira do Serrano. Na Casa da Gaita Ponto, você encontra tudo o que precisa. Aulas de Gaita Ponto e Pianada. Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios, além de reformas em geral. Confecção de foles, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais. Casa da Gaita Ponto, em Nova Sete. No endereço que você já sabe, Avenida Ipiranga, 8856, em Porto Alegre. Ou ligue 3387-7576 ou acesse o site. E aí vem a boa música do Serrano pra vocês. E aí vem a boa música do Serrano pra vocês. E aí vem a boa música do Serrano. Numa parte de mangueira, tanto a pé como a cavalo Na saída de algum brate, sempre voltei meu piano E quando a prosa é demais, que eu ouço muito, me calo Me deita em altas da noite, me acorda o cantar do galo Quatrocentos galo de despertador Quando faço um alambrado, que esbicho bem o arame Se escapo esticador, o tombo é que é mais infame Se danço mal no fantango, não importa que reclame Em namoro de cozinha, só me paro no baltrame Olha que o namoro de cozinha é perigoso Eu sou burro quando empaca E já levantei de uma mesa com dez cartas na Guaiá Meu serviço é coisa bruta que não serve pra doutora Nem precisa cola fina, metido a conquistador Vivo lavando a boi, pisando no meu suor Levantando alguma vaca no fundo de um corredor Fui criado meio chucro, um pobre pio distância Nem um curtido de estrada, de tanto em curta distância Respeitando minha estampa, do amor pela querência Sou feito de pau a pique com o rio grande na consciência 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 Se essa bombacha que eu uso te incomoda É seguro, não é moda, é mais pura tradição Era do tempo em que luxo e riqueza Não mostravam as belezas da vida deste peão Se essa bombacha te confunde com a terra É que o teu pano encerra toda a dureza na lida Está surrada de tanto aguentar o repuxo e ser parceira do gaúcho É certeza de sua vida Essa bombacha que eu uso e imponho respeito É que trago no meu peito herança de peleador Pelo Rio Grande, minha pátria internecida Retratas bombacha, amiga, todo o meu sincero amor Pelo Rio Grande, minha pátria internecida Retratas bombacha, amiga, todo o meu sincero amor Esse curva em outros povos, outras essas É o bombacho do que passa Galo de briga e bagual Cunho de guapo, esse tronco galboneiro Não verás no mundo inteiro Outra estampa igual Esse curva em outros povos, outras essas É o bombacho do que passa Galo de briga e bagual Cunho de guapo, esse tronco galboneiro Não verás no mundo inteiro Outra estampa igual É o encontro com os serranos na TV Se essa bombacha que eu uso te incomoda Seguro não é moda, é mais pura tradição Era do tempo em que luxo e riqueza Não mostravam as belezas da vida deste peão Se essa bombacha se confunde com a terra É que o seu pão encerra toda a dureza da lida Essa aturrada de tanto aguentar o refúgio E ser parceiro do gaúcho E a grandeza de sua vida E essa bombacha que eu uso Impõe respeito É que trago no meu peito Uma herança de peleador Pelo rio grande, minha pata internecida Retrata as bombachas, amiga Todo meu sincero amor Pelo rio grande, minha pata internecida Retrata as bombachas, amiga Todo meu sincero amor Descer curva em outros povos Outras essas é o bombachudo que passa Galo de briga e bagual Cunho de guapo, esse tronco galponeiro Não verás no mundo inteiro Outra estampa igual Descer curva em outros povos Outras essas é o bombachudo que passa Galo de briga e bagual Cunho de guapo, esse tronco galponeiro Não verás no mundo inteiro Outra estampa igual Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV Volta ao seu canal preferido De volta com o nosso encontro Muito obrigado a sua audiência mais uma vez A senhora e o senhor Que tem um clube, tem um CTG Querem fazer uma festa gaúcha Liguem para o Serranos No telefone que está aí em seu vídeo Escrevam para o nosso e-mail Que está aí, ó Oserranos, arroba, oserranos.com.br E nós estaremos indo fazer uma grande festa Com todos vocês Afinal de contas Há 50 anos fazemos isso Então contratem os Serranos E vamos juntos fazer uma grande festa No seu município E aí na sua sociedade Agora vamos às variedades Desta edição Para todos os nossos queridos telespectadores Desta edição 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 De cantador Enredado nos floreios Da sina De cantador De tanto Cantar saudades Nasceu A milonga flor De tanto Cantar saudades Nasceu a milonga Flor Milonguita Apaixonada Fiz quando Te conheci No frescor Da madrugada Lua cheia Reluzi Hoje vivo Enfeitiçado A cantar Versos pra ti Hoje vivo Enfeitiçado A cantar Versos pra ti Para cantar a milonga Meu amor Foi me chamar Para cantar a milonga Meu amor Foi me chamar Um pedido Apaixonado Não se pode Recusar Um pedido Apaixonado Não se pode Recusar A cantar a milonga A cantar a milonga E da Argentina, aqui temos as melhores vacas e touros angus, que se constituem numa ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos. Na Brasil Florestal, busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça, com novos cruzamentos vindos do exterior. Touros da Brasil Florestal é a certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho. Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo. Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão, nossa seriedade, nossa terra, nosso chão. O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde. Rei verde é o sabor que brota do nosso chão. Rei verde é o sabor da tradição. Erva mate, rei verde, o sabor da tradição. Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono, Serrano Colchões. Com 25 anos de experiência no mercado, a Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício que uma indústria do descanso pode oferecer. Conheçam os produtos da Serrano Colchões nas lojas Espaço do Sono, em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho. Adquiram pelo site www.lojaspacodossono.com.br. Entrega gratuita para toda a região sul. Serrano Colchões, uma parceira do Serrano. Na Casa da Gaita Ponto, você encontra tudo o que precisa. Aulas de Gaita Ponto e Pianada. Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios, além de reformas em geral. Confecção de folhes, afinação, mecânicas, eletrificações e muito mais. Casa da Gaita Ponto, em Nova Sede. No endereço que você já sabe, Avenida Ipiranga, 8856, em Porto Alegre. Ou ligue 3387-7576 ou acesse o site. Alô, fãs e amigos! Para seus grandes eventos, tratinalistas, shows e fandangos, contratem os serranos. Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada está mais jovem do que nunca. Sempre comprometido com a nossa tradição. Liguem 51-3319-1875 ou 99965-0181. Escrevam-nos pelo e-mail osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Somos a União das Empresas, NS1 Pro. Mídia A Produtora e Multistúdio. Situada em Porto Alegre há mais de 10 anos, trabalhando com qualidade e agilidade com seus clientes. NS1 Pro. Gestão de carreiras e projetos. Coaching. Representação executiva de shows e palestras. Mídia A Produtora. Vídeos institucionais. Produção de clips e DVDs. Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo. Multistúdio. Salas de foto, vídeo e áudio profissional. Grupo Mídia A. 51-30-22-22-13. Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV. O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido. Nobres e festejados telespectadores, estamos de volta com o programa e já adentrando ao momento nobre. Conforme anunciei, em seguida teremos a boa música do estreante Paulo de Sousa e o grupo dele. Música gaúcha feita com raça, com gáudio. Vamos juntos vê-los e ouvi-los. Música Vamos embora agonizada, é Paulo de Sousa e grupo no Encontro com os Serranos na TV. Música Olha que eu gosto de vaneira e pode vir de primeira passar e tirando lasca, cavocando os pés no chão. Aquelas que vem largar na praça, esparramar na sala e no toque que um bala sai requeimando os garrão. Olha que eu gosto de vaneira, tipo flor de ligeira. Corre nos quatro cantos, reiremo e entusada. De gira para o do lado e baila na travessada e não balança, bagualado de fase entre meu galopão. De gira para o do lado e baila na travessada e não balança, bagualado de fase entre meu galopão. Vai e só caiteiro, puxa a vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Baila meu caiteiro, vai e você puxa nessas vaneiras, arca a vaneira, soca a vaneira. Arrebenta o fole gaiteiro e não frouxa pra essas vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Amassa meu caiteiro, vai e o toque mais uma vaneira que a noite passa ligeira e me tá cargando vaneira. Vamos arredando as cadeiras e vamos pra sala, gurizada. Olha que eu gosto de vaneira e se for das caboteiras, eu for firme no embalo, engarrado, não largo mão. Vou bolhando, atracado, sem dar vaza, porque eu só sou peço que chegue, abre espaço sem perder a marcação. Olha que eu gosto de vaneira, do jeito bem magaceira, pra poder roçar a fivela e bater coxar em motão. Aracoteando na noite que logo fica pequena, opa, devalei a pena minha fama de gaúcha. Aracoteando na noite que logo fica pequena, opa, devalei a pena minha fama de gaúcha. Vai e o saco gaiteiro, puxa a vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Vai lá meu caiteiro, velho, cê puxa nessas vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Reventa o fole gaiteiro e não frouxa pra essas vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Nossa meu caiteiro, velho, toque mais uma vaneira que a noite passa ligeira e me tá cargando vaneira. Vamos no refrão e cargando vaneira com o Paulo Le Sousa. Mas a gaiteiro, puxa a vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Vai lá meu caiteiro, velho, cê puxa nessas vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Reventa o fole gaiteiro e não frouxa pra essas vaneira, arca a vaneira, soca a vaneira. Mas a meu caiteiro, velho, toque mais uma vaneira que a noite passa ligeira. E vamo metendo um balanço, gente. Mete balanço, Leonardo Barbosa, que vamo na balançada. Olha o encontro com o Serranos aí. Paulo Le Sousa, guri, vamo na balançada. Em sucra bailanta de fundo de campo O fole e o tranco vão acolher a doce O encho bombeia, pronta a cuda bota E o destino galopa num sonho aborreado Bolvadeira levanta entre os arandeios É lindo um rodeio de chinas bonitas Quem tem lida dura e a ideia madura Num trago de pura, uma palpita A tábico sorongo deixa um batido Chocrismo cortido da tarca do tempo Refaz invernada de ânsias perdidas Ensine a vida no ovo do vento Faz parte do mundo do homem canteiro Dançar ao caneiro nos fins de semana O gaúcho se arrima nos braços da China Reculto o casino com o trango de canha Basta estar num pandango no nosso Rio Grande Pra ver que se espante Este é o gaúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repuxo A tábico sorongo deixa um batido Chocrismo cortido da tarca do tempo Refaz invernada de ânsias perdidas Ensine a vida no ovo do vento É o encontro com os serranos na TV Vamos ver só o ganha da chamatina Vamos fechar Prezados pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada de Santa Catarina na raça Angus Em todas as exposições Trata-se do melhor plantel dessa raça no país A origem genética dos seus animais Vem dos Estados Unidos e da Argentina Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem numa ótima opção Para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal Busca-se constantemente o aperfeiçoamento da raça Com novos cruzamentos vindos do exterior Touros da Brasil Florestal É certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal E façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor Da tradição Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono Serrano Colchões Com 25 anos de experiência no mercado A Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados Para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício Que uma indústria do descanso pode oferecer Conheçam os produtos da Serrano Colchões Nas lojas Espaço do Sono Em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho Adquiram pelo site www.lojespacodosono.com.br Entrega gratuita para toda a região sul Serrano Colchões Uma parceira do Serrano Na Casa da Gaita Ponto Você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons E uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de folhas Afinação Mecânicas Eletrificações E muito mais Casa da Gaita Ponto Em Nova Sete No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga 8856 Em Porto Alegre Ou ligue 3387 7576 Ou acesse o site Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos Tratinalistas Shows e Fandangos Contratem os Serranos Nosso conjunto musical Com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido Com a nossa tradição Liguem 5133 191875 Ou 99965 0181 Escrevam-nos pelo e-mail osserranos Arroba osserranos.com.br Nosso site www.osserranos.com.br Somos a União das Empresas NS1 Pro Mídia A Produtora E Multistúdio Situada em Porto Alegre Há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade e agilidade com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras e projetos Coaching Representação executiva de shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clips e DVDs Conversão e finalização em todos os formatos de vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A 513022 Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV O programa Encontro com os Serranos na TV volta ao seu canal preferido Regressando com o nosso encontro A agradável companhia de todos vocês Vamos mais uma vez trazer a boa música do Paulo de Souza e o grupo dele Bom espetáculo a todos Vamos a morro-mango e porreta e gurizada Porque é o meu jeito de domaniá Não importa o tom do dia Quando a lida é campeira São pra lá de vinte e pelo Escarvando na mangueira Dando de mão sobre as grina Pro madungo não escapar De pronto me vou pra riba E já me ponho a ginejar E a morro-mango e porreta O tom-chan de cisma leva Irmado em cima do longo A pau e a grita eu não dou treva E a morro-mango e porreta Deixo duro eu faço quebrar Impondo a ciência no reio Vou fazer no sonho virar Tomados pelo meu jeito Um a um faço se dobrar Não grito de eira eira Se deve bater religião De bruçado esconde o doce no reino De bruçado esconde o doce no reino Deixo duro eu faço quebrar Impondo a ciência no reino Vou fazer no sonho virar Tomados pelo meu jeito Um a um faço se dobrar Perfeição não se contesta E é o meu jeito de roubar Quando a pau não fina do mal Eu faço se avançar E não tem chupro e cabordeiro Eu não faço se adoçar Num cutuco vem socar de mansinho Pra cabalgar E a morro-mango e porreta O tom-chan de cisma leva Firmado em cima do lombo A pau e a grita Eu não dou trégua É a morro-mango e porreta Eixo duro eu faço quebrar Impondo a ciência no reino Vou fazer no sonho virar Tomados pelo meu jeito Um a um faço se dobrar E cutucando na espora Agora nós estamos fechando as cordonas Olha a galera socada no encontro Com o Serranos na TV Vamos, Luz, Luz e Grupo pra você Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Vai ter o véio, vê se me arroço Tento que eu viver o movimento da mulher, da faceira Mete balanço nesse tranco, abagualado Que o fã nego tá voltado, arrebentando até a porteira Vai ter o véio, vê se me arroço Tento que eu viver o movimento da mulher, da faceira Mete balanço nesse tranco, abagualado Que o fã nego tá voltado, arrebentando até a porteira Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Vai ter o véio, vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Toca gaiteiro que enquanto tu vai botando na sala Vamo espalhando com a loria morena Rodo que rodo no embala, eu vou socando no bate-pé Cavocando até a raiz da paneira Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada É o encontro com o Serranos na TV Vamo, vem nesse pó, nem na vaneira socada Vamo no refrão, então Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Vamo que vamo na savaneira socada Que eu vou botar de a paz Parramado com enxada Vamo que vamo na savaneira socada No vai, vem nesse pó, nem sem frouxar uma pegada Vamo que vamo na savaneira socada Vamo que vamo na savaneira socada Depois de ouvirmos ao colega Paulo de Souza e o grupo dele Com a sua música bem gaúcha Agradecemos aos amigos da Mídia A Que fizeram desta uma grande edição E agradeço as empresas que anunciaram localmente e aquelas que o fazem desde aqui e que são Prezados pecuaristas do Brasil E constantemente o aperfeiçoaristas do Brasil florestal do Brasil florestal e a certeza de ótimos terneiros em qualquer rebanho Contatem a Brasil florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Nosso estado, nossos costumes, nossa paixão Nossa seriedade, nossa terra, nosso chão O nosso chimarrão tem que ter erva rei verde Rei verde é o sabor que brota do nosso chão Rei verde é o sabor da tradição Conheça um novo conceito de tecnologia para o sono Serrano Colchões Com 25 anos de experiência no mercado A Serrano investe em máquinas e insumos diferenciados Para atender a seus clientes com o melhor custo-benefício Que uma indústria do descanso pode oferecer Conheçam os produtos da Serrano Colchões Nas lojas Espaço do Sono Em Laje, São Bento do Sul ou Rio Negrinho Adquiram pelo site www.lojaspacodossono.com.br Entrega gratuita para toda a região sul Serrano Colchões Uma parceira do Serrano Na casa da Gaita Ponto você encontra tudo o que precisa Aulas de Gaita Ponto e Pianada Compra e venda de acordeons e uma linha completa de peças e acessórios Além de reformas em geral Confecção de folhes, afinação, mecânicas, eletrificações E muito mais Casa da Gaita Ponto Em Nova Sede No endereço que você já sabe Avenida Ipiranga 8856 em Porto Alegre Ou ligue 3387-7576 Ou acesse o site Alô fãs e amigos Para seus grandes eventos tratinalistas Shows e fandangos Contratem os Serranos Nosso conjunto musical com 50 anos de estrada Está mais jovem do que nunca Sempre comprometido com a nossa tradição Liguem 5133191875 Ou 99965 0181 Escrevam-nos pelo e-mail Os Serranos Arroba Os Serranos Ponto com ponto BR Nosso site www.Os Serranos Ponto com ponto BR Somos a união das empresas NS1 Pro Mídia A Produtora E Multistúdio Situada em Porto Alegre Há mais de 10 anos Trabalhando com qualidade E agilidade Com seus clientes NS1 Pro Gestão de carreiras E projetos Coaching Representação executiva De shows e palestras Mídia A Produtora Vídeos institucionais Produção de clips E DVDs Conversão e finalização Em todos os formatos De vídeo Multistúdio Salas de foto, vídeo e áudio profissional Grupo Mídia A 51 30 22 22 13 Mais uma vez obrigado a todos Obrigado ao grande arquiteto do universo Jesus Cristo Que com a sua bênção Com a sua graça Deu-nos as condições De estarmos aqui Com mais uma edição festiva Mais uma edição Em que tivemos o moral alto Para estar ao lado de vocês Sempre cultivando a tradição E tomando esse bom mate aqui Com a erva mate Rei verde Até a semana que vem Gauchada do Rio Grande Do Brasil e do mundo Você acompanhou aqui O programa Encontro com os Serranos na TV TV E aí Legenda Adriana Zanotto